A gente teve aí uma informação exclusiva que o Wendel recebeu proposta do Lyon, ou seja, a venda do Flamengo do João Gomes para o Wolverhampton acabou atrapalhando a própria contratação do Flamengo, no caso, na tentativa do jogador Wendel do Zenit. Por quê? O Lyon, como não conseguiu contratar o João Gomes, foi em cima do Wendel e fez uma proposta já ao Zenit para a contratação do Wendel. A informação que eu tenho de fontes ligadas ao jogador é que ele quer voltar ao futebol brasileiro e tem o desejo de jogar no Flamengo, mas que não tem como vir agora, porque ainda tem muito mercado no futebol europeu. O Flamengo monitora a situação do Alassie, mas é um jogador ainda caro, né? O Flamengo tem dificuldade também para contratar. Tem a situação também do Jean Lucas, que foi jogador do Flamengo, que está no Mônaco. Tem a situação também do Thiago Mendes, que pode estar de saída do Lyon. Justamente vai abrir essa vaga para a contratação que eles estão tentando do Wendel. A proposta é firme, apesar do interesse do Wendel de jogar no Flamengo. A gente sabe que nesse momento é muito difícil, porque o jogador, como eu falei, tem mercado no futebol europeu. Essa situação então do Wendel, né? Conversei aí, o jogador, como falou, tem o desejo, o sonho de jogar no Flamengo, voltar ao Brasil, mas agora muito difícil justamente por ainda ter mercado no futebol europeu e ter uma proposta firme, como eu falei, do Lyon. A gente teve também o jornal ASS da Espanha colocando o Flamengo como o expoente aqui na América do Sul. É o maior destaque no Brasil entre os clubes que exportam talentos para a Europa, né? Então é um expoente do Brasil na Europa em vendas, que é impressionante, né? O Flamengo cada vez mais gigante. Olha só o que o jornal colocou. Durante décadas, várias organizações ganharam o rótulo de clubes vencedores, como Ajax, Borussia Dortmund. Nessa classificação, poderemos acrescentar o rótulo Países Vendedores, onde o Brasil se destaca notavelmente, né? E aí o futebol brasileiro é uma fábrica de talentos que se exporta ano após ano, sendo que nas últimas temporadas o Flamengo é o maior expoente. Cara, é impressionante, né? O Flamengo ganhando as páginas da Europa como... Eu estou aqui, né? Estou aqui perto do Marrocos. A gente vai agora subir um pouquinho, depois voltar e ir para a Tanger para acompanhar o jogo de estreia na semifinal do Flamengo. O periódico espanhol destacou também desde a saída do Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros, até a saída agora de João Gomes por 19 milhões, podendo ser um pouco mais ainda, né? Com metas. Paquetá indo para o Milan, né? O Reinier para o Real Madrid por 30 milhões. O Gerson para o Olympique, que voltou já, mas que o Flamengo vendeu na época por 21 milhões de euros. Também projetaram aí a próxima venda do Matheus França, né? Que vale lembrar que o meia de 18 anos está na mira do Newcastle. Multa recisória de Matheus aí em 100 milhões de euros, mas a gente sabe que não vai ser por isso, né? Lembrando que a multa de 100 milhões de euros são mais ou menos 500 milhões de reais. 550 milhões de reais na cotação atual. E aí a gente também traz para vocês aqui com a final do Mundial aí, né? Na verdade, com a semifinal e uma possível final de Mundial se aproximando. A ansiedade no coração dos torcedores do Flamengo, do próprio Real Madrid, né? A gente tem aí, inclusive, matérias sendo realizadas sobre isso, né? A TNT Esportes escutou alguns torcedores do Real Madrid e falaram sobre aí o Flamengo e fizeram projeções sobre a competição. A gente teve aí um dos torcedores falando o seguinte, sim, conheço o Flamengo, de onde vem o Vinícius. É uma das melhores equipes do Brasil, onde estão muitos bons jogadores brasileiros. É um jogo que pode ser bom. Arturo Vidal também está lá, então há rivalidade, né? Disse um dos torcedores aí, citando o volante também do Flamengo e ex-Barcelona rival deles lá, né? Outro torcedor também não nega a importância da competição, afirmando que é um troféu que o Real gosta de ganhar. Ele falou o seguinte, a verdade é que é uma competição que o Real Madrid gosta muito e eu acredito que temos time pra ganhá-la. Com a soberba ele, né? O Flamengo é uma equipe muito competitiva na Liga Brasileira, mas eles acreditam que vão ganhar. Um a um, torcedores do Real Madrid dão a sua opinião sobre o clube, citando aí Pedro e a seleção brasileira e definindo o Flamengo como equipaço. Olha só, a gente tem elogiado por jornal, elogiado também por torcedores do Real Madrid, né? Muita moral do Flamengo, né? E eu fico feliz de ver isso aí, né, cara? Muito bacana. Também passar pra vocês aí, cara, que pensando já no Mundial de Clubes, o Vitor Pereira definiu que a estratégia de preparação usará... Já tá definindo, né, que estratégia de preparação utilizará até lá. O português decidiu mesclar aí o time profissional, evitando os jogadores do Sub-20, né? Na visão do treinador, o grupo principal não pode ficar tanto tempo sem atuar, afinal, até que enfim, né, decidiu não poupar tanto, né? Decidiu que tem que jogar com os jogadores do principal, né? Toma a decisão importante, então, o técnico Vitor Pereira, né? Afinal, o jogo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca será o último dessa equipe principal antes do Mundial de Clubes no dia 7, tá? Essa mesma estratégia foi utilizada na goleada de 5x0 contra o Nova Iguaçu, também pela Taça Guanabara. O Vitor Pereira mandou a campo Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Felipe Luiz, Eric Pulgar, Gerson, Matheus, França, Marinho, Everton, Cebolinha e Pedro. Flamengo e Boa Vista se encaram às 21h10 amanhã, né, horário de Brasília, no Maracanã. Lembrando aí, né, que a gente, informação do Coluna, lembrando que a gente, aqui, pra mim, o jogo vai iniciar meia-noite e 10h. Mas eu vou estar fazendo a cobertura pra vocês, o pós-jogo, né, independente aí do horário. A gente teve aí, agora é pra zoar, né, toma, né? Eu lembro que o pessoal lá no Cuiabá gosta muito do Flamengo, muito do Flamengo. E, queira ou não, independente disso, contrataram o Davidson, né, o Davidson tá lá no Cuiabá. E após ele postar diversos vídeos provocando o Flamengo, o Davidson foi multado e pode até rescindir com o Cuiabá. De acordo com o jornalista Gabriel Amorim, meu xará, atual equipe do atacante Cuiabá multou o atleta por não gostar da atitude e postura profissional do esportista. Ainda segundo o Gabriel, o Davidson, por outro lado, não achou correta a atitude do Cuiabá. O jogador está bem chateado com a diretoria do clube e não descarta uma possível rescisão de contrato. Com isso, a relação entre atleta e o clube está desgastada. Chupa que é de uva, meu parceiro. Chupa que é de uva. Não gostou? Chupa que é de uva. Faz o seguinte, fica sem clube então, você daqui a pouco já tá... Cara, quer tirar onda com o Flamengo, tirar onda com o Gabigol no Cuiabá, parceiro? Sem querer sacanear o Cuiabá, até porque o Cuiabá tem tido aí bons momentos no Campeonato Brasileiro. É um clube que subiu e conseguiu se manter. A gente sabe que o Cuiabá é um dos principais aí hoje, desses que subiram e se mantiveram. Mas, cara, quer tirar onda com o Gabigol? Tá sendo multado pelo Cuiabá? Cuidado que você vai rescindir com o Cuiabá e vai jogar onde? Só se for jogar lá no 777, né? Tá sendo multado pelo Cuiabá. Tá sendo multado pelo Cuiabá.